Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Olha, eu tenho o prazer de estar aqui no Itaqueron, que é a cidade da nação corintiana Para, nesse dia especial, presenciar a celebração de um grande acordo na área educacional Ou seja, é a união do Corinthians com a Universidade Brasil Gente, esse acordo, que não é um patrocínio, mas um desafio na área de qualificação, educação, inclusão social É uma das coisas mais interessantes que já aconteceram para o esporte aqui no Brasil Então vocês vão acompanhar a cerimônia de assinatura do acordo Vocês vão conhecer o reitor da Universidade Brasil, meu querido amigo Fernando Costa Vou falar com o presidente do Corinthians E hoje, podem ter certeza, para você que busca informação, qualificação e educação A Universidade Brasil está mais perto de você Além disso, a Santa Marcelina, que é uma instituição espetacular aqui de São Paulo Vai ser beneficiada com esse acordo Tudo isso, você vai saber a partir desse momento Diretamente aqui da Arena Corinthians Mais conhecida como Itaqueron Que agora é educação É a primeira vez que dois entes tão importantes Um expoente do futebol como o Corinthians E o outro, uma universidade, fazem uma parceria O Brasil não teve isso ainda Estamos todos nós hoje, vivemos, portanto O primeiro dia do resto das nossas vidas Dessa parceria esporte com a educação Eu acho que hoje a gente tem uma rara oportunidade De começar a tratar o esporte, o futebol especificamente Nessa terra como um meio Um meio para coisas maiores, para a formação de cidadãos Meu querido amigo Eduardo Fonseca Responsável pelo marketing da Universidade Brasil Foi o homem que costurou esse acordo Que está acontecendo hoje aqui Eduardo, é inspiracional isso Para a educação do país, não é isso? Boa noite Boa noite Márcio, é um prazer estar aqui contigo Quando você diz responsável, eu diria irresponsável Porque é a primeira vez Trata-se efetivamente da primeira vez Que existe uma parceria no Brasil Entre o futebol e a educação Criamos até um slogan Esporte com educação Futebol, o melhor produto nacional Pelo menos objetivamente o mais premiado Com Copas do Mundo Assim, muito pouco conhecido internacionalmente E muito pouco produzido em termos de curso De história E hoje, a aula magna no Corinthians Administrada pela Universidade do Brasil Foi exatamente a história do Corinthians Ou seja, a educação começando a participar Do velho esporte de Bretão Você sabe que eu não sou corintiano Tenho amigos corintianos Mas eu fiquei encantado com a aula Que eu recebi da Universidade do Brasil Aliás, todos receberam Grande surpresa Porque tem coisa que a gente nem imagina Que faz parte da história desse clube Que é realmente um clube campeão Agora, além disso, Eduardo Eu acho que muitas outras pessoas Serão beneficiadas com essa aliança É um processo educacional É inclusão social Tem uma série de coisas que acontecem daqui pra frente Normalmente, Márcio Um patrocínio para um clube de futebol Dura um ano Dura um campeonato Dura um torneio Nós não estamos chamando de patrocínio Essa aliança Corinthians-Universidade do Brasil-Uniés Estamos chamando de uma parceria E com um prazo de cinco anos Que o objetivo é colocar Dentro da Arena Corinthians Tanto se fala em multiuso O que se faz nas arenas depois Por exemplo, de Copa do Mundo Nós vamos instalar aqui Uma sede da Universidade do Brasil E a ideia é fazer Um bolsas de estudo Aqui na comunidade da Zona Leste Que é a casa da Universidade do Brasil E a casa do Corinthians Uma sede institucional Com cursos, com estádios, etc Ou seja, não é um patrocínio simples É uma parceria Esse é o time bicampeão mundial Eu agradeço ao Cássio Não só por ele estar aqui Mas por ele ter afastado a cabeça Aqui para poder caber Lá em casa ele também fez isso Esse pôster lá em casa está atrás De uma estante E o Cássio me fez o favor De fazer assim Para ele poder aparecer Então esse é o time Que todo mundo viu jogar Quem tiver oito anos de idade Aqui vai saber Que estão da esquerda para a direita Em pé Alessandro, Paulo André, Paulo Guerreiro Chicão, Ralf e Cássio Jorge Henrique Emerson Sheik Paulinho, Fábio Santos e Danilo A eles e ao Tite E também o nosso muito obrigado Vai Corentes A eles e ao Tite O terceiro bateu Bem, vamos falar aqui com a Fernanda e com a Emily Que são as duas alunas Beneficiadas com as primeiras bolsas aqui Dessa união Corinthians Universidade do Brasil E aqui do lado Minha querida amiga Arismar Que trabalha no marketing da Universidade do Brasil Bem, primeiro você Que sensação é essa? Realização de um sonho Feliz Porque nunca participei de uma coisa assim Primeira vez aqui E ainda comemorando desse jeito Estou muito feliz Que bacana A gente vê o sorriso A gente vê a inspiração no olho dela E você, Fernanda O que significa isso na sua vida Daqui para frente? O primeiro passo de muitos E o primeiro sonho realizado de vários Que ainda vão ter Vai se formar em que? Psicologia Arismar Isso é muito importante Marketing da Universidade do Brasil Fazendo com Corinthians Dando oportunidade para duas lindas garotas como essas Sem dúvida Eu acho que o que a gente fica mais feliz É saber desse sorriso E realmente elas só estão começando E eu acho que a Universidade está fazendo Desde já elas muito felizes E é isso que a gente quer Então é ter profissionais Que já começam com toda essa energia Você imagina depois que elas saírem Bem, vou aproveitar Que nós estamos aí No jogo Corinthians e Bahia Para entrevistar O casal Fernando Costa e Cláudia Que hoje assinaram esse convênio com Corinthians Universidade do Brasil Agora no esporte com educação Cláudia Uma bela combinação, né? Perfeita combinação Esporte, educação Vamos dizer assim que hoje Esse é o direcionamento Nós precisamos trabalhar Com o jovem Na sua melhor idade E ligado à educação E ligado a um projeto E ligado Principalmente ao time do coração dele Então hoje Essa é uma consagração disso Sim, eu achei muito importante Que esse acordo Que vocês fizeram Prestigia gente Que muitas vezes Não tem condição Para ir a uma escola, né? Começar o processo Educacional Exatamente Principalmente nós sabemos Que a torcida De maior número É a corintiana É uma torcida Como nós vimos Até na palestra ali De anos atrás Que foi proferida hoje Uma aula magna sensacional Dizendo É uma torcida Que iniciou com muita luta São trabalhadores São pessoas Que realmente Acreditavam Numa proposta No projeto Corinthians E que hoje Foi gol Não, foi gol Quase Quase, quase Quase, hein? E que hoje A gente sabe Que estão hoje Dentro de um programa Que os abraça E pra nós Assim, felicidade É a procura Como o perfil Do corintiano Vai atrás Da educação Que bacana Isso Nós estamos felizes Adiante de ver Como realmente Eles torcem Vibram E querem estudar Pois é Eu parabenizei Já a sua equipe Fernando E acho que não só É uma iniciativa Única no país Que eu não tenho conhecimento De outra iniciativa Aparecida E quero dizer a você Que realmente Vocês são campeões Vocês estão começando Um negócio Na educação Desse país Márcio Eu posso dizer pra você Com toda certeza Que esse projeto Essa força Que o futebol tem E a gente Levar pra dentro A educação Nós podemos Ajudar muito Essa pátria Se recuperar rapidamente E com essa força Do Corinthians Agora também Com a seleção brasileira De futebol E a gente Tá podendo Falar de educação Naquele momento Com o jogador Com a direção Com o presidente Do Corinthians Acabamos de mandar Uma entrevista Motivar também Os atletas A importância Eles são ídolos A importância Dos jovens Poder buscar Realizar seus sonhos E nesse projeto social Que eu chamo Projeto de inclusão De jovens Do ensino superior Nessa parceria Com o Corinthians Então a gente Tá realizando Milhares E vamos realizar Sonhos Desses jovens Que jamais Teriam oportunidade Assim a irmã Acabou de dizer Pra nós A felicidade Abracei todos Esses alunos Que entraram aqui Com o Corinthians Também vai ter Uma grande surpresa Com a Universidade Do Brasil Olha Nós já estamos Trabalhando Nós que eu falo Márcio aqui Moraes E Fernando Costa Num projeto Dentro da Universidade Do Brasil Na plataforma Do ensino A distância Da hospitalidade E isso é um projeto Mundial Onde nós podemos Levar Esses profissionais Esses conhecimentos Dentro de uma universidade E todo o seu talento Isso é experiência De viagem E pelo esse mundo E trazer pra dentro Da universidade Transformar isso Em aula Pra que você pode Multiplicar Isso pra milhares De profissionais Tornar Cada vez mais Eles mais preparados Pro mercado Do trabalho Quem vai ganhar? O aluno Entendeu? Quem vai ganhar? O Brasil Vai atender melhor Os turistas Recepcionar melhor As pessoas Que vão Desfrutar Do lazer Do entendimento Então Posso dizer pra você Que é um grande projeto Grande Onde nós podemos ajudar Desde o taxista Dos garçons Das camareiras Das pessoas Que atendem Aqueles maleiros Poderem dar Aquele toque Que você sabe Que você tem um talento Poder afinar Isso aí Isso que o Brasil Precisa Não tem preço, né? Isso que o Brasil Precisa Nós temos que passar De 6 milhões Pra chegar a 10 Pra chegar a 20 30 milhões Nossa Nosso país é maravilhoso Não tem lugar Mais bonito No mundo Que nem as praias E o interior E essa riqueza Que o Brasil tem Na questão ambiental Então Nós temos que preparar Os brasileiros E nós vamos construir Juntos Eu e você Vou falar aqui Com a Rosane Guedim Que é a diretora Do Santa Marcelina Beneficiada aqui Do programa Da Universidade do Brasil Meu querido amigo Fernando Costa Bem, Fernando Se você permitir Vou falar primeiro Com a Madre Pra saber a importância Desse convênio Aqui pra São Paulo Para o Corinthians E principalmente Pra Santa Marcelina Eu, como disse ao professor É... A importância É que isso É um sonho Na vida desses jovens E nós estamos dando Oportunidade Pra que esses jovens Possam ser alguém E que possam realizar Os seus sonhos Jovens Que até então Não teriam Nenhuma possibilidade De realizar Qualquer sonho De sua vida Se não Manter-se Na caminhada Que estavam Talvez com Pequenos incentivos Acredito que nós Estamos tornando Jovens cidadãos E jovens profissionais Com significado Importante Na sociedade Com o meu querido amigo Roberto Andrade Presidente do Corinthians Sobre esse acordo Com a Universidade do Brasil Cada gol Uma bolsa de estudo Essa é uma grande jogada Né, presidente? Não só Não é cada gol Agora nós Aumentamos Além do gol Você tem A cada vitória Além do gol O gol O atleta que fizer o gol Ele vai apresentar Um menino Credenciar alguém A bolsa Se o time ganhar o jogo A comissão técnica Indica Um menino Para a bolsa Se a gente continuar A cada rodada No topo Da 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 tabela A gente indica Um outro menino E agora Acabamos de acertar Com o Fernando Depois da coletiva Que se o Cássio Também não tomar Nem um gol Durante a partida Ele indica Um menino Para fazer o curso Pô É gratificante Porque você De uma brincadeira É lógico Eu falo brincadeira Porque A universidade É uma coisa séria É onde todo mundo Sonha em chegar E muitos Nós sabemos Que no Brasil Não tem alcance A faculdade E você está podendo Contemplar Essas pessoas Com um curso Sem gastar nada É muito gratificante É um negócio Bacana E podendo torcer Né? Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians E eu sou E eu sou E eu sou E eu sou